Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do Equipamento de Tênis. O nosso assunto de hoje diz respeito a algumas cordas que são muito usadas pelos tenistas profissionais e que muita gente nos clubes, tenistas amadores, fazem opção por usá-las e muitas vezes acabam se decepcionando com elas. Então a nossa pergunta de hoje é, cordas usadas pela maioria dos profissionais, devo usar ou não? Esse é o nosso assunto de hoje, tá? Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamentos de tênis, você vai ser avisado. Se você precisar de um acompanhamento mais técnico, de uma consultoria sobre equipamentos de tênis, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu contato e você pode me encontrar ou pelo Telegram ou pelo WhatsApp. Vai ser um prazer atender você e te ajudar naquilo que você está precisando, tá? Nosso assunto de hoje diz respeito a um item que nós citamos no vídeo anterior. Nós falamos no vídeo anterior sobre aqueles tenistas que usam a raquete certa, mas com a corda errada. E uma das características das cordas chamadas erradas, na opinião do Prestige Man, é quando você pega uma corda que morre muito rapidamente, que perde as suas características, perde a sua performance muito rapidamente e aí o sujeito não quer cortar a corda porque a corda custou caro, porque quando ele começou a jogar com aquela corda ela era espetacular e agora ela já não dá mais a mesma performance, tá? Então eu vou falar aqui das duas cordas mais usadas pelos tenistas profissionais. E eu estou me referindo aqui, primeiro, a mais usada pelos profissionais que é a Luxlon Alupower. É a corda mais usada no circuito profissional, inclusive as mulheres também usam bastante. É uma corda espetacular, que dá um controle maravilhoso, dá uma performance maravilhosa, mas que tem uma característica muito semelhante àquela que você vai encontrar na segunda corda, que também é muito usada no circuito, que é a Babola RPM Blast. Só para que você tenha ideia, a Luxlon Alupower é usada por uma gama muito grande de tenistas profissionais, a grande maioria dos top 100 usam essas cordas, usa essa corda, e a Babola RPM Blast também é uma corda muito usada, uma corda consagrada pelo tenista espanhol Rafael Nadal e muitos outros tenistas que nem sequer são patrocinados pelo Ababola também usam. Como, por exemplo, o Stan Wawrinka usa esse modelo de corda na sua raquete, que é de outra marca. Então, essas duas cordas têm a mesma característica, a mesma ideia, a mesma performance. São cordas excepcionais, com uma performance maravilhosa, mas com alguns problemas. E eu vou fazer menção desses problemas agora. O primeiro problema é que elas perdem tensão rapidamente. Só para que você tenha ideia, a Luxlon Alupower tem uma taxa, em termos de porcentagem, de perda de tensão, de 47%. Ou seja, você encordou e ela tem uma queda de tensão muito acentuada. A título de comparação, só para você entender o que isso quer dizer, a Alupower, que já vem no mercado há muito tempo, perde 47%, enquanto que, por exemplo, a Luxlon 4G, que é uma corda bem mais recente, e que também é da mesma marca, tem uma perda de 21%, menos da metade da perda de tensão de uma Luxlon Alupower. A segunda corda, que é a Babola RPM Blast, tem uma perda de tensão de 33%. Ah, Prestige, mas é bem menos do que a Alupower, mas também é alta. Se você comparar, por exemplo, com a Red Link Store, perde muito mais, porque a Red Link Store perde 24%. A 4G, como eu disse, perde 21%. A Babola RPM Blast perde 33%, e, portanto, a queda de tensão é muito acentuada. E essa é a primeira característica que faz com que essas cordas deem uma performance espetacular, quando ela é recém encordoada, e ela, então, tem aquela perda muito rápida de tensão, e ela acaba fazendo aquilo que nós chamamos de morrer muito rapidamente. Ela perde tensão, ela perde elasticidade, e ela perde a sua performance inicial. Então, a primeira característica dessas cordas é exatamente essa, a perda de tensão muito rápida. O problema é que ela perde tensão muito rapidamente, mas ela não quebra, ela não é uma corda de durabilidade baixa. Pelo contrário, ela tem uma durabilidade, tanto a Alupower quanto a RPM Blast, e eu estou fazendo aqui o uso da medida padrão, 1.25, não estou usando nenhum outro modelo. Eu sei que, por exemplo, a RPM Blast tem modelo 1.30, que é o caso da usada pelo Nadal, algumas vezes ele aparece como sendo aquele que usa 1.35 para ter mais durabilidade, não estou fazendo menção de outras bitolas. Estou tomando aqui como base, inclusive as porcentagens que eu passei aí para você, são dos modelos de 1.25, o modelo básico que é a medida básica também da Alupower. Elas têm durabilidade muito alta, mesmo depois de terem perdido a sua elasticidade. Ela morreu, mas ela não quebra. E aí o que acontece? O sujeito tem uma corda que não dá mais a mesma performance, que já perdeu as suas características principais. Lógico que ela não vai morrer a ponto de não conseguir jogar, mas ela já não tem mais aquela performance inicial. E aí você vai entender por que o tenista profissional, seja ele o Rafael Nadal, seja ele o Roger Federer, recém-aposentado, seja qualquer outro tenista de alto nível, você vai entender por que, quando vai trocar o set de bolas lá, cada nove games, ele vai lá e troca a raquete. E pega uma raquete nova, com encordoamento novo. Por quê? Porque aquela raquete lá, se ele continuar jogando com ela, daqui a pouco ela já não vai dar mais a mesma performance que ele tinha com a raquete que ele começou a jogar. Então, essa durabilidade alta dessas cordas, mesmo depois de mortas, faz com que elas acabem dando uma performance muito pior do que quando ela foi recém-cordoada. E isso tem um problema adicional, que é o terceiro item. Não são cordas de custo baixo, pelo contrário, há um alto custo em comparação com outras cordas. Se você vai comprar uma Luxlon Alupower, você não vai pagar um preço barato nela, a não ser que você encontre uma falsa qualquer, que também tem. No mercado também você encontra cordas desse tipo, que são falsas. Mas se você comprar a Luxlon Alupower, de fato, a verdadeira, o que vai acontecer? Ela custa caro. A mesma coisa, a Babola, a RPM Blast, ela também custa caro. e ela vai te dar essa performance espetacular. Se você for um jogador já de nível intermediário avançado e avançado, ela vai te dar essa performance ali, um 7, um 7,5, sendo assim, muito generoso, muito otimista em 2 cents. Dali pra frente, se você bate firme na bola, ela morreu, e ela não vai mais te dar a mesma performance. Então, ela perdeu tensão rapidamente, ela não quebra apesar de ter morrido, e ela tem um alto custo em comparação com outras cordas. Então, agora eu respondo aquela primeira pergunta que gerou esse vídeo. Cordas usadas pelos tenistas profissionais. Devo usar? Se você tem condição financeira de estar trocando corda toda hora, excelente. São cordas espetaculares. Mas se você é um tenista já com uma performance de boa qualidade, ali um intermediário avançado ou mesmo avançado, você sabe que essa performance vai durar um espaço de tempo muito pequeno. E aí, a menos que você tenha condição de ficar trocando, o que não é pra todo mundo, o tênis não é um esporte barato, a corda não é, principalmente essas cordas mais famosas, não são baratas, a não ser que você tenha condição de ter a troca sempre, a cada dois sets, você vai sempre perder em termos de performance, porque ela não vai te dar mais a performance, ela não vai quebrar, porque ela tem uma boa durabilidade, mas a tensão foi embora, a performance foi embora, e aí começa a situação em que o sujeito tem que começar a mudar a batida, pra bola não sair no fundo, porque ela não tem mais controle que tinha, tá? Então, devo usar raquetes, aliás, cordas usadas pelos profissionais? Se você tiver uma boa condição financeira pra trocar sempre, perfeito. Se você não tiver, há cordas hoje em dia, que dão performance muito semelhante a essas duas, e que custam menos, e que mantém a tensão melhor, e você vai ser muito bem servido, sem ter que usar essas duas cordas, não tem nada contra elas, gosto das duas, de vez em quando uso a Luxon Alupower, mas sabendo que essa é a característica delas, tá? Corda usada pelo profissional, funciona muito bem pra ele, porque ele troca corda, troca de raquete a cada nove games. Se você puder fazer isso, e recomendo que você use qualquer uma das duas, se você não faz isso, recomendo que você pense duas vezes, porque há opções melhores, mais baratas, com a mesma performance, e que vão te dar uma jogabilidade durante muito mais tempo. Tá certo? Muito bem, por hoje ficamos por aqui, um abraço a todos vocês.